Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. E se você está triste, de cabeça baixa, se as adversidades, as afrontas, as situações que você viveu te colocaram de cabeça baixa, te entristeceram, eu tenho uma palavra de Deus para você levantar a cabeça no dia de hoje. Mas se você não está de cabeça baixa, se você está já de cabeça erguida, mas você está pensando, onde está Deus que não me responde? Eu também tenho uma palavra dele para o seu coração. E como essa palavra pode abençoar a sua vida, eu quero pedir para você abençoar outras vidas também. Compartilha agora essa palavra. Para, dá um pause e compartilhe aí nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Não esqueça de deixar o seu joinha, aperta agora para você não esquecer. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei que tem muitas pessoas me acompanhando aqui que amam esse Salmo. Aliás, falando nesse Salmo, eu gravei um vídeo que tem uma oração especial desse Salmo. O vídeo chama-se Orando Salmo 121, Três Passos para a Vitória. Dá uma olhadinha no canal aqui, tem esse vídeo para você ver. Porque, nele, eu falo do Salmo todinho, tá? Mas hoje eu quero me concentrar apenas nesses dois primeiros versículos, que é a mensagem de Deus para o seu dia. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Por que é que o salmista precisou levantar? Em algumas traduções, está assim. Elevo os meus olhos para os montes. Aqui tem pelo menos duas boas razões. Primeiro, porque os montes estão acima do nível da sua cabeça. Mas olha, pode ser que esse salmista talvez não estivesse simplesmente com os montes acima da sua cabeça, mas ele também estivesse de cabeça baixa. Porque esse salmista experimentou perseguições, decepções. Ele experimentou o sabor amargo do que é ser odiado, do que é ser perseguido. Não foram poucos os seus inimigos. E então, é bem provável que ele tenha passado por situações onde ele tenha que ter andado de cabeça baixa. Mas, quando ele estava diante dessa situação, ele teve uma atitude. Ele levantou os olhos para os montes. E ele fez uma pergunta, conversando com ele mesmo. E de repente, parece que ele puxa pela memória o filme da sua vida. Parece que ele olha pelo retrovisor da vida, as coisas que se passaram, as situações pelas quais ele passou, as crises, adversidades, perseguições, humilhações. Ele olha para tudo aquilo que aconteceu. E uma resposta brota na sua mente. A resposta de que aquele que veio em seu socorro, em todos os momentos, foi o Senhor que fez os céus e a terra. E diante dessa declaração do salmista, eu preciso aprender com ele. E eu aprendo aqui, pelo menos, quatro coisas que eu quero repartir com você. Você que está aí entristecida. Você que está passando por uma adversidade. Perdeu um emprego. Perdeu um parente. Perdeu a alegria de viver. Perdeu a disposição. Está de cabeça baixa. A primeira coisa que eu preciso aprender é que eu preciso ser sincero comigo e com Deus. E tem coisas que não dá para sufocar. Tem coisas que a gente realmente precisa botar para fora. Precisa desabafar. Precisa aceitar e entender que sou um ser humano. Não sou de ferro. Não tenho nervos de aço, como dizia uma velha canção. Primeira coisa que eu aprendo, não tenha vergonha de estar em crise. Bons homens e mulheres e Deus em toda a Bíblia, na história da humanidade, passaram por crises, situações de dúvida, de medo. Não tenha vergonha de estar em crise. Não tenha vergonha de estar em crise. Faz parte da vida. Agora, não basta não ter vergonha de estar na crise. É preciso saber que crise não é eterna. Aqui está a segunda coisa que eu aprendo. O salmista passou por crises, mas venceu essas crises com a ajuda de Deus. Porque crise é fase. Ela tem que passar. Talvez você pergunte, Ney, tem como ela passar mais rápido? Olha, eu só posso dizer para você que você só tem uma escolha diante da crise. Você tem que se apegar com Deus. Porque quando você está apegado com Deus, você tem força para atravessar a crise. Você tem certeza de que ela vai passar e que depois dela você vai estar amadurecida. Você vai ter maturidade. O duro é passar crise sem Deus. Crise sem Deus é só tormento e sofrimento. Mas se você está com Deus, creia que Deus vai te tirar daí. Peça a Deus. Senhor, me ajuda. Me dá estratégia. Terceira coisa que eu aprendo com o salmista. Faça como ele. Levante a cabeça. Porque o pior da crise é você se manter com a cabeça abaixada. Sem vislumbrar aquilo que está acima de você. Porque você está em crise, mas o céu não está em crise. E Deus não está em crise. Então levante a cabeça e clame pelo socorro. Passe pela crise, mas de cabeça erguida. Porque você vai sair dela. E você vai cantar o hino da vitória, como diria Cassiane. Olha, eu falo isso porque já passei. Por várias crises. E o Senhor me tirou de todas elas. E olha, eu não sou melhor do que você. Eu sou igualzinho a você. Deus me ama da mesma forma que ama você. Tenha certeza que Deus também vai prover um escape para você e vai te tirar da crise. Quarta coisa que eu aprendo e reforço aqui. Diante da crise, da adversidade, da sua fragilidade. Não tenha vergonha de chorar. Chore. Chore. Fale com Deus. Desabafe com Deus. Mas não fique somente no lamento, no choro. Levante-se. E comece a olhar a sua volta. Porque quem sabe Deus já está colocando instrumentos em torno de você. Pessoas, situações, oportunidades que vão te tirar dessa crise. E vão vir em seu socorro. Porque o socorro vem. E vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Eu quero convidar você para orar agora. E também lembrar você. Se você gosta desse Salmo 121. Procure aqui no canal. O vídeo com o título. Orando Salmo 121. Três passos para a vitória. E esse Salmo tem uma campanha especial. Para você também alcançar sua vitória. Vamos orar. Querido Deus. Pai de bondade. De graça. De misericórdia. Eu me achego a ti, confiadamente, crendo que o Senhor ouve a nossa oração. Crendo que o Senhor quer nos tirar da situação de crise, de angústia, de decepção. Meu Deus, então eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos a ver, Pai querido, os instrumentos que o Senhor vai usar para nos tirar dessa situação. Ajude-nos a identificar o teu socorro à nossa volta. Abre os nossos olhos. Clareia o nosso entendimento. Ilumina a nossa mente, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa mesmo operar um milagre em nossa vida. Que o Senhor possa glorificar o teu nome na nossa vitória. E que o Senhor venha a ser exaltado a partir do momento que nós conquistarmos, Pai querido, a nossa vitória. Que tudo o que acontecer na nossa vida sirva para exaltar, glorificar e honrar o nome poderoso e santo de Jesus. Abençoa cada uma das pessoas que me acompanha agora, Pai. E que o Senhor possa mesmo realizar um grande milagre na vida de todas essas pessoas. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Aperta agora aí. Compartilhe o link dessa palavra. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. E comente também sobre o testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. E se você quiser assistir mais um vídeo, estou deixando aqui um vídeo que pode abençoar muito a sua vida. Clica nele, assista esse vídeo aqui e você será edificado, edificada. Que Deus te abençoe. Que Deus te provenha muitas conquistas na sua vida. Que Deus glorifique o nome dele na sua vitória. Amém.